Bom, gente, acabaram as férias e o Nelson não apareceu nessas quatro semanas. A gente vai ter que fazer alguma coisa. E olha que eu fui na casa dele várias vezes e não tinha ninguém. Eu também fui lá, liguei, disse que é o número, mas nada. O Nocinho adora a natureza, então eu tenho uma aposta. Ele deve estar em algum parque da cidade. E por que você acha que ele está nesse daqui? Bom, eu fiz uma lista de parques que a gente vai. Essa semana a gente vai nesse aqui. Tá, mas como a gente vai se dividir? Eu sugiro da gente se dividir em dupla, pra ninguém ficar sabendo. Você sabe a minha opinião. A gente perde tempo quando a gente está em dupla. Eu concordo com o Luiz, é melhor a gente procurar em individual, porque senão vai ter menos lugar pra gente procurar, né, Onita? Ai, gente, eu não gosto de ir buscar em individual. Eu voto na dupla. Bom, eu prefiro individual. Eu acho melhor que a gente comece a procurar em dupla. Gente, que tal? E depois se não dá certo... No começo a gente vai indo em dupla e depois, pra ir mais pra lá, a gente se separa um pouco e vai procurando por cada lugar separado. Que tal? Quem tá pra comigo? Você falou a mesma coisa, roubou a minha fala. Roubei nada. Para de me azuquinar, tá bonita. E aí, qual vai ser as duplas? Bom, gente, aqui é o mapa do parque. Então, eu e a Anitta, a gente vai procurar por aqui, ó. Aqui vão ficar Olga e Karão, vocês duas. Vão ficar aqui nessa parte, nessa região. Vocês duas vão procurar. Aqui pode ter até macaco selvagem, mas eles não atacam. Depois disso, a gente vai se encontrar aqui no parquinho. E nisso que a gente se encontra no parquinho, a gente vai se separar pelo parque. Você vai ficar aqui, nessa parte, pra ver se ele tá por aqui. Você vai ficar aqui. Você vai ficar aqui no meio, mais ou menos. E eu vou ficar aqui boiando, tá bom? Então, vamos lá? O que foi, Olga? Para de suspense. Tem, Olga. Mancha. Sangue. Meu Deus. Pela árvore toda. O que será que aconteceu? Será que o Nelcinho tava machucado porque ele caiu, ralou ali na ruína que tem? E veio pra cá e subiu na árvore? Porque a árvore é muito alta, né? Será que o Nelcinho se machucou mesmo, como você disse? Ele foi tentar subir na árvore? Essa árvore é muito alta, muito grande. Ele caiu e os macacos pegaram ele? Aqui tem macaco? Claro, macaco selvagem. Toda floresta tem. Pior essa, tem vários. E esse sangue? Tá seco. Ele deve ter passado muito tempo aqui. Deve ter chorado. Coitado, Nelcinho. É melhor a gente me sair do Luiz. Ele é de tecnologia, ele vai saber. Será que o Nelcinho tá aqui? Ah, ele deve estar. Porque é aqui que ele gosta de ficar. Ah, sim. Já ouviu isso? O que? O barulho. Nelcinho, Nelcinho. Nelcinho. Já procuramos em tudo e não achamos nada. E você não vai acreditar. Fala aí, Carol. Vocês precisam ver uma coisa muito estranha. Olha essas marcas de sangue. Quando a gente ficou aqui, a Carol também não dá. E eu vi essa árvore. Aí eu parei um pouco pra descansar. Eu fui, tô aqui numa coisa aqui. Ah, até me assustei, né? Aí eu falei pra Carol. Carol, vem cá. Aí ela veio. Eu falei, será que o Nelcinho tava machucado e subiu nessa árvore? Porque ela é bem grande. Aí eu pensei, será que os macacos pegaram ele? Mas isso não parece ser sangue. Olha isso. Tá muito forte. Muito estranho. É sangue, Nelcinho. O sangue tá seco. Ai, velho. Isso daqui parece ser tinta. Tinta? Os macacos vêm aqui, sobem nas árvores, depois descem, pegam uma tinta, roubam a tinta pra poder passar numa árvore. Não. Isso é muito tinta. É cada uma que me parece, viu, Anitta? É tinta sim, sabe por quê? Porque eles podem estar pintando o parque. Vê, isso daqui não é sangue. Ó, pessoal. Desculpinha. Mas eu acho que isso aqui não é sangue. Se não é sangue, não é tinta, sei lá. O que que é? O que a gente faz agora? Deixa pra lá e vai embora? Olha, gente. Acho que agora não dá pra fazer mais nada. Acho que agora a gente tem que se separar. Se fosse sangue seco, sairia... Tá bom, tá bom. Já acabou. Eu vou por ali. Eu vou por ali. Eu vou por aqui. Eu vou por ali. Música Meu senhor, você está aí? Se estiver aí, aparece o ovo Meu senhor Música 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 Nelsinho 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 Música 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 Vamos lá. Nelsinho? Isso aí? Nelsinho? 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 Ah! Socorro! Alguém me ajuda! Socorro! Tem alguém aí? Nossa! Nossa, Carol, você chegou super atrasado! Olha só que horas são! São três e meia, meu! Já tá 17 minutos atrasado! Pô, o que que aconteceu? A gente foi procurar e... Não sei! Mas a gente combinou de hora em hora, meu! Por que você não chegou agora? Não sei! Cadê Olga? Cadê a Anitta? Não sei! Tá todo mundo atrasado, meu! Ah, Luiz! Se liga, né? Só porque a Olga Anitta não apareceu aqui, aí você desconta a culpa em mim! É isso, Luiz! Não sei! Alguém sabe onde tá o pai dessa menina? Não! Alguém sabe? Não! Só tô com os amigos! A minha turma tá ali procurando meu outro amigo! Não dá tempo de procurar seus amigos! A gente tem que ir pro hospital! Ai, ai, ai! Nossa, Anitta! Vocês são 4 e 20, meu! O que aconteceu? Ai, desculpa! É que eu me perdi no meio da mata! Ai, eu tive que ir mó em roleira pra poder achar esse caminho! E ai, cadê a Olga? Eu pergunto eu que pergunto! Cadê a Olga, né? De nada! Vocês tem que saber onde que tá menina! Gente! Cadê a Olga? Ai, gente! Desculpa atrapalhar! Mas vocês viram essa menina aqui? Não! Ah! Tá bom! Obrigado pela informação! Ele chutou! Ele chutou! Ele chutou! Vocês conseguiram alguma coisa? Tem uma mulher ali, nada a ver o que ela falou, que passou um homem aqui com a Olga... Com a Olga no colo e ele tava cheio de cobrinha na cabeça e eu acho que era dreads! Eu acho que ela usou essa palavra! Oi, gente! Por favor! Alguém viu uma menina pequenininha com uma calça rosa e uma blusa bege? Eu vi sim! Ela passou gritando aqui no colo do moço! Gritando? No colo de moço? Como é esse moço? Esse é cobrinha na cabeça! Cobrinha na cabeça? Como é assim cobrinha na cabeça? Sabe dreads? Tá aqui a casa colorida! É, mas só que tem um monte de casa colorida por aqui! Como a gente vai saber qual é? Ah, não sei! Espera! Deram pista! Os meus amigos ficaram com muito medo! Primeiro porque eu me perdi! Depois porque eles não sabiam onde eu tava! Que bom que foi só um susto! Quando vi aquela cobra me morder, achei que eu fosse morrer! Mas aí eu cheguei no hospital! Tomei um sorinho! E aprendi que na verdade, cobra não morde! Cobra pica! E a picada dói viu meu amigo! Mas eu acabei tomando um sorinho! Não deu tempo do veneno espalhar, porque amarraram minha perna! Depois eu fui pra casa! Mais tarde eu recebi a visita dos meus amigos! E tudo ficou bem! A gente não achou o Nelson! Mas vamos continuar procurando! A gente não achou!